O ISLA Lisboa é a mais antiga instituição de ensino superior privado em Portugal. Fundada em 1962 pelo professor doutor António Augusto Gonçalves Rodrigues. Desde a sua fundação, o ISLA assumiu sempre um papel de grande destaque na difusão da cultura e na formação de cidadãos que se tem afirmado na sociedade portuguesa e europeia. Os cursos foram sofrendo reestruturações várias, a oferta formativa foi substancialmente alargada e hoje o ISLA é reconhecido como uma instituição de referência. Legenda Adriana Zanotto